Eu tô zoando, velho Como assim, velho? Você é muito burro Por que você compra armadura, seu burro? Eu faço Proteção na armadura ou coloca Ford? Proteção na armadura A gente tá Sem cama, prestes a morrer Otelo azul ali Cuidado, Ano, pra não morrer, menino Cara, deixa eu quebrar esses caras logo Eu tô com espada de madeira Eu tô sem armadura Quais armadura tem ouro no baú? Não tem, não Aqui, ó Muito viado Vem aqui logo, deixa eu matar esses animais Então vai, Telo Vai, Telo, eu confio em você, amigo Eu não confio, não Não vai, não vai, cara Olha aqui, ó, seus otários Vai dar bosta, vai dar bosta Telo, volta Volta, derrota Tá bom, calma Tá bom, calma Tá bom, calma Tá bom, calma Pior que ele não sou tão bom, não, velho Tá bom, cara, você é muito bom Você é o rei Você é o top 1 Você é tudo, entendeu? Isso, tá estressado hoje Cara, você que quer ficar falando Toma um remédio e fica na cama Você é um joguinho Você avisou? Tá bom, avisou Acabou A gente não quis ouvir em pouco Não é tudo que você faz com certeza A gente faz com certeza Não é isso Vocês são ruins Meu Deus Bem